Tá certo? Então, encontrar a área da região limitada pelos gráficos de f de x igual a x2 mais 1 e g de x igual a x3 Então veja, solução Ah, desculpe Faltou coisa aí E pelas retas E pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 1 Então veja Então observe Então solução Aqui eu tenho três curvas O gráfico da f, o gráfico da g A reta x igual a menos 1 e a reta x igual a 1 Então observe aqui Observe 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 Então você tem Vamos prestar atenção aqui O eixo y O eixo x Você tem Menos 1 Desculpe 1 Menos 1 Então você tem Essa reta aqui Essa é a reta vertical x igual a 1 x igual a 1 x igual a 1 Tá Tá Você tem Essa reta vertical x igual a menos 1 Você tem o gráfico de y igual a x3 Tá Porque Deixa eu ampliar aqui 3 E você tem y igual a x3 Y igual a x3 Que sai aqui Y igual a x3 Faz isso E faz isso E esse ponto aqui De intersecção É exatamente O que Ocorre Quando x é 1 Quando x é 1 Quanto é que vale x3 x3 vale 1 Quando x é menos 1 Quanto é que vale x3 x3 vale menos 1 Então você tem aqui y igual a x3 Tá por baixo E se você considerar x2 mais 1 Que Então essa daqui É a É a g Tá Vou botar assim Na anotação Você tem g de x Igual a x3 Bem Se você considerar x2 mais 1 É Uma parábola Com Concavidade Voltada Para cima Faz isso X2 mais 1 É parábola Concavidade Voltada Para cima E é óbvio Que ela está Sobre O gráfico Da g Porque É a parábola x2 mais 1 É essa parábola Aqui Y é o gráfico É o gráfico Da função F F De x Igual a Q A x2 mais 1 Então Então aqui Você tem Uma região Limitada Não por Dois gráficos Mas por Dois gráficos E duas Retas Que é Essa região Aqui Região Ômega Tá Esse desenho Então Você sabe Quem é A área Dessa Região Ômega Não tem Não tem Quer dizer Os dois gráficos Terão Até Uma interseção Tá Porque Quando eu F ZF De x Igual a G De x Vai dar Uma equação Polinomial De grau 3 E tem Uma raiz Real Tem pelo menos Uma raiz Real Então eles Intersectam Em algum ponto Aqui Mas não Vou limitar Uma Região Tá Porque depois X3 Continua crescendo Mais do que X2 Mas a região É essa Que ele quer Ele quer Essa região Problema Então Sendo Ômega A referida Região Tá filmando Aqui Que chama A Referida Região Tem Quem é A área De ômega A área De ômega É Bem Vai ser Aqui A luz Do que foi Feito Na teoria Vai ser A integral De menos 1 a 1 Integral definida De menos 1 Até 1 De quem? Da f Menos a j Aplicada em x Ou seja Vai ser a integral De menos 1 a 1 De f de x Que é x2 Mais 1 Mais 1 Menos G de x G de x Quanto é? X3 Tá? Então isso aqui Fica A integral Bem Já vamos logo Passar Pra Pra Logo Passar Pra Pra Resposta Vai ficar Quanto? Vai ficar O que? Ó X3 Sobre 3 Mais x A integral De 1 a x Menos X4 Sobre 4 Isso De quanto A quanto? De menos De menos Mais 1 Menos 1 quarto Menos O seu valor Quer dizer O valor Dessa expressão No Menos 1 Que é quanto? Menos 1 terço Porque Menos 1 a terceiro Dá menos 1 Menos 1 terço Menos 1 Menos 1 Menos 1 quarto Então quanto é que dá isso? Isso aqui dá igual a Olha, repare que vai ficar 1 terço Mais 1 terço Portanto dá 2 terços E aqui vai ficar 1 Mais 1 Mais 2 E aqui vai ficar Menos 1 quarto Mais 1 quarto Dá 0 Então isso aqui dá o que? 3 vezes 2 6 6 mais 2 8 Dá 8 terços Unidades De área Então está aí a área Dessa Região 8 terços Unidades De área Quanto tempo é que eu chamo? 8 terços Unidades De área Tá Bem Nas notas você tem Outros exemplos Tá E agora vamos entrar No teorema da função No teorema da função Inversa Teorema da função Inversa Aqui? 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 Então como eu disse Nas notas você tem mais exemplos De cálculo de área E agora eu vou Envolver o teorema da função Inversa Já foi visto aqui O conceito de uma função Ser Invertível E nós sabemos E nós sabemos Que uma função É invertível Se somente Se ela é Bijetiva Ou seja Se somente Se ela é injetiva E é Sobrejetiva Isso foi feito Na 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 Revisão E aí eu vou começar Com uma proposição Que diz o seguinte Proposição Proposição Sejam I e J Contida em R Intervalos I F de I Em J Uma Função Uma função Que vai do Intervalo I No intervalo J Proposição Diz o seguinte Se F É Contínua Ou seja Se ela é contínua Em todos os pontos De I E é Invertível Ou seja Ela tem inversa Então A inversa F a menos Que vai de J Para I É contínua Tá Você tem esse Resultado Eu não vou apresentar A demonstração Eu não vou apresentar A demonstração Desse resultado Porque a demonstração É bem técnica Ela é baseada Numa sequência De proposições E elas estão Feitas Nas notas De aula Tá Então se eu Não vou usar Não vou usar Tempo de aula Com a demonstração Porque o objetivo É o teorema É o teorema Da função Inversa E as suas Aplicações Então eu deixo Para vocês Verem A demonstração Nas notas É uma coisa Bem técnica Mesmo Não é só Uma proposição Que dá isso Isso é consequência De uma sequência De proposições Anteriores Inclusive Uma que diz O seguinte Se uma função É contínua Se uma função Desse tipo É contínua Injetiva Então ela Ou é Estritamente Crescente Ou é Estritamente Decrescente E daí Você Faz várias Manipulações E consegue Chegar Manipulações Não Tem várias Proposições Várias implicações Disso E você chega Nesta proposição Eu vou argumentar Intuitivamente Por quê? Porque você Observa Uma coisa Vamos argumentar Intuitivamente Isso não é prova Tá? Isso não é prova Se uma função Está aqui Um intervalo Intervalo I E está aqui Um intervalo J Se uma função De ir para J Ela é contínua Então o seu gráfico Como eu disse Vamos pensar De maneira Intuitiva Então o seu gráfico Se ela é contínua E ela é Invertível O seu gráfico Tem que ser algo assim Tem que ser um arame E tem que ser isso Ela tem que ser Ou estritamente Crescente Ou estritamente Decrescente Se prova A demonstração Está nas notas Ou seja O gráfico É um arame O gráfico Dessa função É um arame É um inteiro Isso significa Ela ser contínua Daqui para cá O intervalo Pode ser fechado Pode ser aberto Tá? Agora O fato Que se sabe É o seguinte Vou exagerar Aqui Isso aí Não vai dar Para mostrar Isso aqui Do jeito que está Deixa eu apagar E fazer melhor Deixa eu ver Pega aqui Sacar Isso Então você tem aqui O intervalo E Aí você tem aqui Intervalo J E você tem Graf Aproveitar Vou desenhar Assim Então está aqui Esse gráfico De uma função É invertível Porque ela é injetiva E é Sobre injetiva Mas o gráfico Da inversa O gráfico Da inversa Isso aqui É o gráfico Da F A sua inversa Tem por gráfico O reflexo Do gráfico Da F Em relação A bissetriz Do primeiro E Terceiro Quadrante Então se você Considerando isso aqui Como sendo a bissetriz Do primeiro E terceiro Quadrante Y igual a F de X Você observa X e Y Pertence ao gráfico Da F X e Y Pertence ao gráfico Da F Se somente Se Y X Pertence ao gráfico Da inversa E veja Aqui Não encerra Agora não Viu Vou desenhar Aqui Só Você pega A bissetriz Aqui Y Y igual a X E pega aqui XY Ora Se aqui é XY Quem é isso aqui? É X E se eu subir Quem é isso aqui? É Y Então aqui é o ponto Então aqui é o ponto YX Aqui é o ponto XY Então o ponto YX É o simétrico Do ponto XY Em relação a bissetriz Do primeiro e Terceiro quadrante Eles são simétricos Ou seja Você parte isso aqui Aqui faz um aumento de 90 graus E esse tamanho aqui É igual a isso E observe O seguinte XY XY Pertence Ao gráfico da F F invertível Tá? Se somente se O X Pertence Ao domínio da F E o Y É igual A F de X Mas isso aqui é verdade Se somente se O Y Pertence Ao domínio da inversa E X É igual a F a menos 1 de Y Mas isso é verdade Se somente se O ponto YX Pertence Ao gráfico Da inversa Da F Então Voltando pra cá O gráfico Da inversa É o simétrico Do gráfico da F Ou seja Eu pego Desenho O Mesma distância Aqui Eu pego Agora O intervalo Y Aqui Tá aqui O intervalo Y Tá? Intervalo Y Tá aqui O intervalo J E se você Prolonga Aqui Então O que é que Você vai ter Você vai ter O gráfico Da inversa Aqui Qual o simétrico Ela vem Tá aqui Pra cá Então ela faz isso E é o simétrico Tá? Tá mal desenhado Parece que não é Mas é o simétrico Tá? Esse é o gráfico Da F a menos 1 Então você pode pensar Se o gráfico da F É um inteiro É um contínuo O gráfico da F a menos 1 Também é um inteiro É contínuo Ou seja Se a F é contínua O gráfico A função F a menos 1 Também é contínuo Mas isso não é demonstração São argumentos geométricos E a demonstração algébrica Completa É feita nas notas Então encerra aí Só encerra Só encerra